Música Oh, não te esquece mais, para te exaltar, por todo o Brasil, perdi de cantar, meu braço de ti, o coração do Ceará, comigo a nação, te cantará. No teu céu ainda gringues pela flogidão, que há cem anos não tenho tempo a vir, trago amado, idolatrado, teu destino a te seguir. Grande e forte como o nosso verde mar, vivas sejas, oh terra de aleitar, para te exaltar, por todo o Brasil. Música